Eludiu com os contatinhos lá do Instagram Tato de ira que te recebia logo de manhã Era bom dia, como você está linda Tudo que você ouvia, dividiu seu coração Fique com seu mundo digital, eu vivo no real Tentando superar o que passou Fique com seu mundo digital, eu vivo no real Tentando encontrar um verdadeiro